Peça Sabedoria No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se lê-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Ao mencionar sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com o respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em Seu cuidado amoroso. Isto inclui confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. Devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os Seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja a melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão, aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Então seja fiel a Ele. Para estabilizar sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus de todo o seu coração. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça a sabedoria e confie que Ele lhe dará. Então as suas decisões serão certas e sólidas. Ore comigo assim. Senhor querido, me dê sabedoria. Venho na sua santa presença pedir habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estou vivendo. Por vezes, tomo atitudes pautadas em minhas emoções e sentimentos. Não quero mais isso, Senhor, para a minha vida. Quero tomar decisões certas e sólidas através da orientação que venha de Ti. Quero alinhar meus desejos aos Seus propósitos. Quero fazer a Sua vontade e não a minha. Quero ser um instrumento de graça neste mundo. Quero ser um veículo de amor às pessoas. Me dê discernimento e sabedoria através do Seu Santo Espírito para realizar os desejos do Seu coração para a minha vida. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.